Assistente, acenda as luzes. Hoje é domingo, é dia de culto das crianças. Hoje é domingo, é dia de culto das crianças. Vamos sentar a família, chamar para o culto das crianças. Vamos iniciar mais um Jornal UAU. Jornal UAU Iniciaremos com um momento de oração. Bondoso Deus, nos ajude a olhar com carinho para nossa família, nossos colegas e nossos amigos. E nos perdoe, porque às vezes não temos paciência com eles. Que o Espírito Santo possa soprar na nossa vida e nos abençoar. Amém. Nossa, mas quantos alertas. Assistente, o que está acontecendo no nosso painel? Oi, Kate. Nós estamos registrando um alto nível de curiosidade. Iba, que legal! Coloca na tela, quero saber se a gente pode ajudar. Ouvir, burburinhos, que essa semana foi a semana da ascensão do senhor. É, mas aqui no morro ninguém está sabendo explicar como que aconteceu isso. Vocês podem nos ajudar? Eita, já sabemos então sobre o que os alertas falam. Falam sobre a ascensão. Assistente, você consegue nos ajudar com uma rápida pesquisa? Só um momento. Encontrei um vídeo. Pode pôr na tela. Ascensão, eu já ouvi falar. Então, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus com seu corpo. Quando Jesus solta o céu. Interessante. Vamos ter que investigar melhor. Será que ele subiu aos céus como um foguete? Acho isso improvável. Não haviam foguetes há mais de dois mil anos. Verdade. Bom, então vamos ter que pesquisar melhor, não é mesmo? Que tal? O significado da palavra? Chamando povos. Ascensão. Vamos ver no dicionário. Ascensão. Ato ou efeito de ascender. Elevação. Subida. Olha só, assistente. Todas as pistas estão apontando para o céu. Hum, será que os pássaros viram alguma coisa? Recebendo notificação do núcleo Rio Minas. Pode desconectar. Boa tarde a todos. Sim, um homem subiu ao céu e o nome dele era Jesus. Estamos aqui com Dona Maritaca, que viu tudo acontecer. Eu estava no meu ninho quando os homens chegaram. Eles pararam bem ali debaixo da minha árvore, procurando uma sombra. Jesus estava junto, conversando com eles. E a senhora conhecia Jesus? Sim, ele já tinha estado diversas vezes aqui em Betânia. O que exatamente aconteceu? Eu ouvi Jesus falar com seus amigos. Depois ele levantou os braços e os abençoou. Na mesma hora, Jesus começou a subir ao céu. Os discípulos também me disseram que Jesus tinha terminado a sua tarefa. E por isso ele foi para junto de Deus. Por isso ele subiu ao céu. Certo! Então os discípulos de Jesus estavam com ele e viram quando ele subiu aos céus. A gente tem algum relato? Eu, como discípulo de Jesus, fiquei muito emocionado. Pois após ele cumprir todos os planos de Deus aqui na terra, ele morreu, mas ressuscitou. Subiu aos céus e agora está junto ao Pai e em todos os lugares através do Espírito Santo. Ele está junto de nós. Que Deus está sempre conosco. Na escola, no trabalho, no culto, em casa. Também quando nos alegramos e fazemos o bem para as outras pessoas. Recebendo mais informações. Olha que acróstico lindo que o Victor fez. Aconteceu faz muito tempo, depois da ressurreição. Sem acordar ninguém, Jesus subiu ao céu, ao lado de nosso Senhor. E dentro de seu coração, ele está. E lá desde então, protegendo e guardando os nossos corações. Trabalho concluído. Pois então, mistério resolvido. Pode transmitir para os peixes o que os pássaros e as crianças nos ajudaram a descobrir. Jesus está vivo. Subiu aos céus. E agora está em todos os lugares. E conosco em todos os momentos. Oba! Agora a gente sabe o que aconteceu. Sim! Podemos ir contar aos outros. Vamos! Pai nosso que cai no céu. Santificado. Seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feito a tua vontade. Assim na terra como no céu. Por nós cada dia eu botei hoje. E perdoa as nossas devedores. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe com a tentação. Mas livra-nos do mal. O teu reino foi dele e agora para sempre. Amém! 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 Luto das Crianças! Amém!